Sacolinhas e loninhas são os nomes mais conhecidos para esses materiais recicláveis Mas na verdade, esses materiais aqui são PED e também são PP O que não entendemos é porque não tem compradores em todos os lugares no Brasil A gente tem deparado aqui nos comentários dizendo que não tem comprador para esses materiais Gente, isso a gente não entende Se é a mesma coisa da garrafinha e dos PP, né? Por que não compram? Vamos mostrar para vocês que esses materiais tem um valor e um valor bom Pagam muito bem aqui em Maringá por essas sacolinhas Portanto, que elas sejam desse jeito, gente Se for a cristal, tem que estar bem limpinha Não pode ter nenhuma tinta como vocês estão vendo aqui Isso daqui, a última vez que a gente vendeu, pagaram R$2,20 no quilo Olha lá, gente, R$2,20 E isso pesa, e pesa muito E também vem misturado, né, Janinho? No meio dos materiais vem bastante Gente, essas sacolinhas, elas tem que ter liga É o mais importante Tanto as cristais como as coloridas Ela tem que ter essa liga Olha, vocês estão vendo? Não pode partir Aquelas sacolinhas que você vai tentar assim, fazer isso aqui, rasgar ela Que ela rasga com facilidade Que não tem nenhuma liga É PS, é o mesmo que copo descartável E aqui está os tipos de sacolinha transparente Ó, isso daqui é sacolinha transparente Se vocês depararem aí, ó, na reciclagem de vocês Pode colocar junto das transparentes Isso daqui também, ó É sacolinha transparente, tá, gente? Ó aqui, ó É prensado, né, gente? Tem essa espuminha aqui também, ó Parece uma espuminha, né, gente? O isopor É sacolinha transparente também Essa daqui também, gente, ó Que usa muito para cobrir mangueira e dar ar-condicionado, né, gente? Também é sacolinha transparente Ou loninha, como vocês queiram chamar A última vez que a gente vendeu Pagaram R$2,20 Vamos vender daqui a pouco Mostrar para vocês Quanto estão pagando no preço desse material E esse material vem com abundância A sacolinha colorida Já diz tudo, né, gente? Já é colorida, né? Pode ser de qualquer cor Como vocês estão vendo aqui, ó Esse daqui também, ó, gente Que vocês estão vendo É prensadozinho, ó, gente Mas é sacolinha colorida, gente, ó Tá vendo? Ó Olha aqui também, ó, gente Ó Saco bolha, né, Janine? Saco bolha também colorido Tá vendo, gente? E transparente também Isso, ó É P-E-A-D, tá vendo, gente? E é sacolinha colorida A última vez que nós vendeu Eles estavam pagando R$1,00 no quilo Deixem aqui nos comentários Se na cidade de vocês Compram as sacolinhas transparentes E também as sacolinhas coloridas Deixem aqui nos comentários Porque a gente tem sabido Que em muitos lugares não compra É lixo, gente Que é isso Esse material vale um dinheiro bom Vocês estão ouvindo aqui, ó Não tem nem três bags completamente, né, Janine? Não Tem quase um bag aqui de transparente, ó Meio bag de colorida E mais quase um bag Vocês vão ver só Quanto a gente vai faturar Com esses três bags A gente vai mostrar pra vocês Quanto vamos ganhar com isso daqui Já imaginou, gente? Isso daqui jogado na natureza? Gente, prático demora muitos anos Pra se decompor na natureza, gente Por favor, gente Se vocês subirem aí Deixa aqui nos comentários Quantos anos demora Pra naturalmente Esses materiais Se dissolver Na natureza Por conta própria Eu acredito que seja Negócio de 100 anos Então, gente Apoio vale a pena Fornecedores Vamos olhar aí Os lugares Os estados As cidades Que não estão comprando Esses materiais Porque esses materiais São de qualidade São material bom São 100% reciclável Vamos ver isso aí, gente Vamos fazer propaganda Aí na cidade E vamos achar compradores Isso não pode Estar sendo jogado Na natureza Não pode, gente Isso aqui tem muita química Isso aqui tem petróleo, gente Isso aqui é muita química Deu pra entender, né, gente? Tudo separadinho É transparente Aqui também, gente Separadinho Pode botar lona Tudo de qualquer cor Que tem a liga, né, gente? Isso, que tem a liga Que tem a liga, gente Que tem a liga, gente Olha lá, gente Geralmente tem a sigla, gente Vocês podem procurar aí, ó Às vezes não tem o nome P-E-A-D Nem P-P Mas vai ter o número 2 Número 2 É P-E-A-D Vocês podem ver É P-E-A-D Número 1 É PET E por aí vai Já chegamos aqui na balança Vamos tirar primeiro o colorido Bora, Taciso Força Aqui não fecha pra almoço, né? É meu dia, né? Vamos ver quantos Nós vai faturar Com esses 3 baguinho Olha aí Mais um colorido Taciso está trazendo Deu quantos quilos ali? 55.5 Vamos lá, deixa eu ver 55.5 quilos Pode tirar 47 quilos Agora vamos pesar o cristal Agora vai pesar o cristal? Isso Bom, gente, vocês vão ver Eu fico triste Porque esse material é jogado Numa boa parte aí do Brasil Logo esse material Que demora muito tempo Pra se dissolver Na natureza Poxa, 47 quilos também Vamos A sacolinha cristal A sacolinha cristal continua 2,20 reais o quilo Do jeito que vocês viram Bem limpinha E a colorida 1 real Gente, esses 3 bags Não foi 3 bags, né? Na verdade, né? Foi quase 3 bags Totalizando deu 199 reais e 60 200 reais, gente E aí? Vocês acham que a gente vai jogar 200 reais no lixo? Vai jogar na natureza 200 reais? Quero ver, ninguém joga, né? O que tá faltando É mais propaganda Sobre esses materiais É ter mais propaganda, gente Falando sobre isso Dizendo que esse material Se tem valor É um material de qualidade A gente trouxe esse pouco de sacolinha Só pra mostrar pra vocês, né, gente? A gente costuma juntar mais Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado Se você não é inscrito no nosso canal Tá assistindo nossos vídeos Se inscreve aí no nosso canal, né, gente? Dá uma força aí pra gente Também não esquece de ativar o sininho Deixa o like, né, gente? O likeão, o joyão Isso é muito importante Vai incentivar a gente Vai dar energia, né? De alegria, né, gente? Sabendo que vocês estão gostando do nosso conteúdo E também Compartilha nossos vídeos Compartilha nossos vídeos Com as Guerreiras da Reciclática Com os Guerreiros da Reciclática Com todos Que de alguma forma Ajudam o meio ambiente Através da Reciclática Agradecemos a todos Até o próximo vídeo Tchau